Eu vou de Tristana, eu sou meio Tristana, mano. Tem Aran no LoL Mobile também? Tem, mano. Tem Aran no Edrift. É a partir do level 7, se eu não me engano. Já dá pra jogar Aran. Não, agora vai dar bom. Tô de Tristana agora, filho. Aí o bagulho vai tá doido, vocês vão ver. Caramba, tem um Darião no meu time, filho. Caraca, tem um Darião, filho. Nossa, o Darius... Mano, o Darius é muito louco. Eu vou comprar o Darius, mano. Darius é forte? Boa. Eu sou meio Tristana. Eu falei. Eu falei que sou meio Tristana. Solado, seus lixos. Eu sou meio Tristaninha. Pelo amor de Deus. Não, eu tô falando, já dei carry ou manjo. Já dei carry, tô em casa. Agora sim, ó. Ping baixo, tá ligado? Já dei carry. Ah, respeita a história. Usa o Stein. Tom vem, Tom. Ai, eu pulei pra trás, não. Eu pulei pra trás sem querer, mano. Dedo gordo, dedo gordo. Tá safe. Mas vou bater na torre um pouquinho aqui, ó. Mano, eu tive a impressão de que o bagulho da Ana é skill shot. Predict. Predict. Solados. Ah, respeita a história. É skill shot. Ah, agora faz sentido. Eu vi o cara usando do nada, assim, não tem de nada. Nossa, tô forte agora. Tá maluco. Cara, saí da torre, só vou pular, filho. Tô tipo, muito giga, mano. Hilton, Lulu. Ah, eu precisava ter pulado pra fora. Eu matava. Fica rio ainda. Ah, e a Shivana. Por que me mata tanto, Shivana? Nossa, a Shivana me deu... Outro neutralizado eu dei pra Shivana, mano. Tá achando sabio de recomendado? Bom, eu tô gostando de E-Static, aí eu faço canhão. Depois eu faço BT, mano, normalmente. Tô gostando, por enquanto. Não testei nenhuma outra também. Ah, assolado. Ah, pelo amor de Deus. Aí, não upei a ult. Meu Deus, eu não upei a ult. Aí tá de sacanagem, né, mano? Ai. Nossa, joguinho muito mal. Não sei que ele ia me deixar morrer. Ah, velho. Desvi. Beleza, o cara tá de torno e meio. Se eu bato nele, eu morro. Se eu bato nele, eu morro? O que aconteceu? Que eu tava perdendo vida. Não tem torno e meio, mano, no jogo. Ó o Darião. Uh. Um já foi. Ai, que quezão. Nossa. Ô, o Dolly é muito bom, mano. Dolly é muito bom. Não tem como, velho. Não é possível que ele esteja novo. Nossa, o Darião tá, mano, bravo, hein? Meu Deus. Tô batendo, time. Ai. Dei o reset pro Darius. Meu Deus. Chegou o Darião, putaz, cobrando. É, filho, cobrado. Cobrado, amigão. Zona, 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 zona. Puta. Meu Deus. Eu tava focando na N. Eu não dei. Meu Deus. Perdemos o bar. Ah, não. Joguei muito mal. Ah, tô triste. Tô me posicionando bem de descer, hein, mano? Era a Penta. Era mesmo, mano. Eu vi o Penta nos meus olhos. Eu confesso, velho. Não é possível. Ah, moleque. Eu vou atrás de você até, mano. É possível. Meu Deus. Que cara bom, velho. O cara é bom, mano. De N. Levamos o inib dos caras e levaram o nosso. Uma torre, né? Porque esse jogo não tem inib, mano. Eu achei vantajoso isso, mano. Tipo, a ult vem level 5 e não tem inib. O jogo acaba mais rápido, tá ligado? Tem que acabar rápido, né, mano? Mano, perdemos o Baron ainda, velho. Perdemos, será? Vamos ver se o Darius dá triple kill aqui solo. De novo. Aí não dá não, né? Nossa, Eveline tem 6? Que? Putz. Ai. Não, não. Não dá GG. Não, 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 não. Por favor, não, não. Mano, os caras tudo já jogam ranked, mano. Olha isso aqui, velho. Que esculacho. Nossa, da minha skin. Ih, caralho, tem dois jungle aqui, mano. Mano, eu acho que dois jungle é meta nesse... Nesse bagulho. Vocês botam fé ou não? Tava pensando aqui, se cada um fizer um lado da jungle e fazer um aronga. E aí joga um em cada lane. Será, mano? Joga um em cada lane e um em cada pedaço da jungle e faz cada um... Será, mano? Um ganka top e mid e o outro ganka mid e bot só. Tô descobrindo meta, hein, mano. Pior que falar que Camille é super difícil, né, mano? Relaxa, first time Camille. Acho que agora entendi o que é dela, pelo menos. Caramba, o cara já tá full HP já, mano. Ai, eu tenho que apertar o Q e depois o botão de bater. Achei que eu só tinha que apertar o Q que ele batia solo, tá ligado? Tá ligado? Bom, foi mais ou menos. Foi melhor do que as outras. Ai, velho. Quero safe. Mano, esse boneco é muito difícil, velho. Esse boneco consegue ser mais difícil que a Oriana, mano. Esse boneco é mais difícil que a Oriana, mano. Desse modo. A minha Oriana é a mais difícil. Agora Camille é mais difícil que a Oriana, mano. Olha a humildade. A Nasus é roubada. Olha o slow disso, velho. Cara, por que toda vez que eu dou o bagulho pra frente, aparece... Mano. Não, não pode ser coincidência, mano. Toda vez que eu dou o... O E pra frente, a Lux Zuta no bot, mano. Perceberam isso? Ou só eu percebi? Mas não é possível isso, velho. Ela acerta o E, mano. Essa é a G2 brasileira. Coisa boa. Vai 5 pro bot. Tá suave. Eu vou virar a Man Camille. Um dia próximo a lá e vocês vão ver. Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar de Camille. Cara, que boneco é esse, mano? Eu não consigo jogar com isso aqui, não, velho. Por que eu sou tão ruim de Camille nesse jogo, mano? Ô, Camille é um dos meus melhores bonecos no lower. Não tenho nem ideia do que tá acontecendo nesse daqui, velho. Ai, cara. Aqui não tem os mesmos macetes do LOLzinho, mano. Do E dela, velho. Foda-se, pelo menos eu acertei dois vezes. Solado! 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 Desculpa Minions Sai Super Minion Sai, me deixa em paz Mano, eu não Mano Eu esqueci de dar o E de novo, quase morri por causa disso Seão, galera Pegamos o dragão, mano Os caras largaram o dragão pra me matar Bom, quase solei o AD dos caras, mano É, perdemos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau